Hoje eu quero ser corretivo, vai, vai Não vou brincar de bola com meu coração Não dá pra esperar o seu medo passar Quando eu me apaixonei O coração sabia que era pra mim Jurava que não tinha como ser diferente E a resposta solta do bem Não tinha de ser assim Agora você vem, 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 dá, volta de mim Quem insistiu, nada no tempo não fui eu Foi você quem foi eu, eu sou bem melhor fugir Se fingir, a glória a Deus Não há mais nada pra falar Se melhor nessa conquistar Faz igualdade, o amor se acabou Não há mais nada pra falar 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 Amém. 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 Amém.